Coração de Pedra Coração de Pedra Estou bebendo Amarcurado Olhando a sua foto Estou na recaída Você me nocauteou Você tem coração de pedra Amarcurado Olhando a sua foto Estou na recaída Você me nocauteou Você tem coração de pedra Mas o meu coração Sofre por você Coração bate no meu peito É só sofrimento No meio da noite A solidão me consome Por onde eu passo estou no frio É só lasqueira Olha pra mim Estou bebendo Amarcurado Olhando a sua foto Estou na recaída Você me nocauteou Você tem coração de pedra Amarcurado Olhando a sua foto Estou na recaída Você me nocauteou Você me nocauteou Você tem coração de pedra Mas o meu coração Sofre por você Mas o meu coração Bate no meu peito Tum, 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 tum Sofrendo por você